242 pessoas morreram no incêndio da Boate Kiss, 8 anos e meio atrás. O caso ocorreu em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Um artefato pirotécnico disparado pelos músicos provocou as chamas. As mais de 800 pessoas presentes tentaram fugir, mas muitas não conseguiram. Os sobreviventes relataram que houve superlotação do local, o que dificultou a saída quando o fogo começou a se espalhar. Quatro pessoas são acusadas pela tragédia e serão julgadas a partir desta quarta-feira. As sessões iniciarão todos os dias às 9 horas, em Porto Alegre. São réus no caso, Elissandro Calegari Spohr e Mauro Londeiro Hoffman, sócios da Boate, além de Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, que faziam parte da banda Gurizada Fandangueira. 14 vítimas serão ouvidas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em um julgamento que pode durar até 15 dias.